Música A Secretaria Municipal de Ação Comunitária, em parceria com a Fundação Educacional Volta Redonda e Atlética de Engenharia do Unifoa, lançaram no dia 12 de junho, Campanha Solidária. O objetivo é arrecadar agasalhos, roupas para quem precisa. A FEB foi convidada juntamente com a ESMAC, a iniciativa foi do pessoal da engenharia do Unifoa, e com muito prazer nós estamos participando disso. Vamos fazer com que nossas escolas, nossas unidades escolares participem na coleta desses agasalhos e para que a gente possa dar um apoio importante para que a nossa comunidade também seja abastecida com nossos agasalhos, que é muito importante nesse período. O encontro aconteceu na sala do secretário da ESMAC, Muni Francisco, que elogiou a iniciativa dos estudantes de engenharia que são responsáveis pela ação. O intuito é, primeiro, reunir todos os alunos da Atlética de Engenharia do Unifoa, para deixar um legado para os alunos mais novos que estão chegando, do primeiro e do segundo período, para que eles possam dar essa continuidade de ação que a Atlética desenvolve, começou a desenvolver, e continuar com a campanha, porque daqui a pouquinho todos nós estamos nos formando, e deixar com que a Atlética continue com esse trabalho e essa rapaziada mais nova dê continuidade no nosso trabalho. Eu acredito que as pessoas passam por situações que às vezes a gente não tem consciência e qualquer ajuda nesse momento para alguém que está sentindo frio, independente da condição dele, é válida e muito necessária. Durante a reunião, os jovens se mostraram bem animados com o projeto, e segundo o presidente da Atlética da Engenharia, Celso Ávila, mais novidades estão por vir. É a primeira ação de muitas, né? A gente também está fechando uma parceria com a Clarete, que é a nossa mestre de bateria. Ela já tem um projeto Meninos Ubatu, que a gente vai desenvolver esse projeto no bairro Três Poçosas, onde é o bairro onde fica a faculdade da Unifoa, e desenvolver outras parcerias com a própria ESMAC, como doação de leite, a gente também pretende fazer doação de sangue, e outros projetos sociais que forem pintando no decorrer do tempo. Foi ressaltada a importância das doações na vida de quem precisa. Com a chegada do inverno, muitas pessoas irão necessitar de agasalhos, e todos podem ajudar. Nós vamos arrecadar na unidade FOA, lá em Três Poços. A Atlética das Engenharias da FOA vão estar fazendo a campanha lá dentro da universidade. Nós vamos estar arrecadando também em todas as unidades da FEV, em todas as cinco escolas, na Academia da Vida, na qualificação profissional lá no Aeroclube. Vamos estar arrecadando nos 33 crais de Volta Redonda e também na sede da Secretaria. E esperamos que a campanha dê um resultado magnífico, como sempre é feito em Volta Redonda, e a população de Volta Redonda sempre é solidária e nos apoia nessas campanhas. Então, eu acredito que a arrecadação vai ser muito grande e nós vamos poder atender uma grande parceira da população que precisa realmente desses agasalhos, desses cobertores, desses materiais. Nós programamos uma grande festa para o dia 25 de junho, aqui no auditório da ESMAC, onde nós vamos chamar várias instituições que prestam serviços de excelência no município de Volta Redonda, que estão cadastradas no Conselho Municipal de Assistência, junto com Zé Luiz de Sá, presidente da FEV, junto com todo o diretório da Athletic, das engenharias da FOA, junto com os participantes da ESMAC, para a gente poder estar entregando esse material arrecadado. E aí